Eita aí, e se eu soar meu som, local, 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 local Eu faço uma piseira criança latindo Por isso o palma é o brilho do meu gatinho Passou Pra me desmolizar Só se viria Passou a igreja Pela vida Só se viria 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 Pela vida Passou Só se viria Só se viria Pega minha rola Pou! Muita paz aí Cavalero Segura aí A pegadinha viu! Cavalero Quem sabe voltar Levanta a voz Agora Cavaleiro, passe duas chamas, duas chamas, duas, quero ver minha pecopeira agora, duas chamas, deu certo aí gente? Deu não? Cavaleiro, passe uma dama aí, aí, passe duas chamas, duas chamas, duas chamas, deu apresentado aqui? Navaleiro Massive Olha os faces Uh, as chamas Meu de coro Nem você carrega Olha que delícia Venenosa Nó, ja, ja Venenosa É melhor do que Tau, ja, ja Pau, ja, ja Nó, ja Tau, ja, ja Paus창u É melhor do que Tau, ja, ja Tau, ja Tau Paus-pau Paus-pau Uma só, olha, uma só pra facilitar a sua vida Eu tô aqui pensando, menino, o meu parceiro O doido tá aqui ainda, é o casada Meu filho, homem, cavaleiro, faz em três, chama O doido tá feliz, faz em trás Sou doido tá feliz, faz em trás Somos no mundo feliz, somos no mundo feliz Obrigado Todo mundo quer dansar, faz em trás Somos no mundo feliz, somos no mundo feliz Nós temos a ser o casado, fazem o problema E o que é? E o que é? E o que é? E o que é? O que é isso? Eu tô feliz Você quer usar Todo mundo pede Todo mundo pede Só você, eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Todo mundo pede Todo mundo pede Todo mundo pede Eu vou parar de matar Batendo palma Me dá no grito Me dá no grito Me dá no grito Me dá no grito Eu quero, né? Fala, 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 Fala! Meu Deus, eu tô passada. Vamos fazer o turno? São as três. É o turno, 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 turno. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede, todo mundo pede, quando para de cantar, todo mundo tá feliz, todo mundo pede, todo mundo pede. É o turno, 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 turno. Ei, 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 que isso é? Ei, 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 ei. Vila, 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 vila. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu vou ensinar a música, padrão. Me diga que o tour vai estar risando. Quando chegar o primeiro, vai dar dano e volta. E lá, lindadeiê Oh, 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 oh E lá, lindadeiê E lá, lindadeiê Oh, oh, oh É a tua chisa equitante Isso é o ouro E lá, lindadeiê Oh, oh, oh E lá, lindadeiê Oh, oh, oh E lá, lindadeiê E aí, eu tô morrendo E aí, eu tô morrendo Chegando, checando Chegou! 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 A grande roda! Peraí! Chegou! Não! 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 Pai! Fica tranquilo! Deve parto! Viva sozô! Viva sozô! Viva sozô! Viva sozô! A delícia, pai! Não, pega a mão, pega a mão, pega a mão! Não, 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 não! A grande roda! Ui, 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 ui! A grande roda, a grande roda, a grande roda! É o seguinte! 1 de 3, 2 de 20! Esse cara aqui, ele é meu noivo! Essa aqui, ela é minha noiva! Vamos fazer o chamado minhocum! Vou explicar! Peraí, calma, que eu vou descer! Ó o patrão! Então, seguinte! Viva sozô! O minhocum é o seguinte! Faz a mão da sua parceira, bonito! Pega a mão do parceiro! Vamos fazer o minhocum! O que é o minhocum? É que vai entrar na roda! E vocês vão... Fazer uma danquinhota! E você não se divide! Peguda, peguda, peguda! Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Todo mundo quer dançar! Vai! Todo mundo pede gris! Todo mundo pede gris Quando pra de tocar! A CIDADE NO BRASIL Parou, parou, parou. Já ouviu falar uma expressão retorne. Retorne é uma expressão em francês que diz retorne. Como o meu parceiro, boa dama dele. O meu parceiro é a boa dama dele e a dona dele. Quem vai puxar ela pra voltar agora? Retorne! Pega na mão! Retorne! Voltou, voltou, voltou! Bebebe! Adoro! Voltou! Voltou! É a mão! Vem, vem, vem! Voltou! 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 Voltou!